Então eu acho que a gente vai precisar aqui de... Olha ali a aranha. Nossa, olha a aranha ali, ó. Olha a aranha aí. Caralho. Tampo o teto. Tampo o teto. Mentira que quebrou minha porta. Ai, mano, a aranha quebra a porta, velho. Ah, não, não faz isso, meu. Eu recém construí a base aqui, pô. Pá, galera, a aranha consegue destruir aqui, galera. Achei que não conseguia, pô. Ah, caraca, meu. Rebobinando aqui, galera. Salve, salve. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Gringo Pro Play. E se você não me conhece, saiba que estou postando vídeo todos os dias de jogos diversos, galera. Agora estamos postando mais vídeos do Grounded, galera. Para quem não sabe o Grounded, ó, a aranha aí de volta. Safada, mano, a aranha safada. Cara, não, vou entrar aqui para dentro, galera. Não é uma boa ideia ficar aqui parado com essa aranha gigante aqui, né? Olha ali, olha ali. Caralho, mano. Não, não, não. Não, vou esperar aqui dentro, tá, galera? No vídeo de hoje, galera, vamos estar, até que enfim, montando a nossa base. Eu tive que pesquisar muito, galera. Pesquisar muito mesmo, assistir outros vídeos de outros youtubers. E, infelizmente, ninguém explica nada, tá, galera? Ninguém dá dica de como faz aqui, como faz ali. Então, eu resolvi fazer esse vídeo dessa forma, galera. Passando as dicas para vocês como é que vai estar funcionando o tema do craft e tudo mais dentro do jogo. Para poder estar fazendo base, primeiro que nada, tem que vir até esse local do mapa onde eu tô. Onde vamos encontrar esse robô que a gente fez isso no vídeo anterior. Para quem não viu o vídeo anterior, vou deixar ali em cima no card ali. Para você ir acompanhando a série passo a passo. Depois que você encontrar esse pequeno robô, ele vai ter como uma fita cassete jogada no chão aqui, ó. Aí você tem que pegar essa fita cassete e colocar para que ele enxete a fita cassete dentro da cabeça dele. Para poder estar adquirindo o primeiro craft, tá, galera? O primeiro craft você vai ter que comprar com pontos de poder, galera. Esses pontos de poder são os pontos roxos aqui que vocês estão vendo a numeração deles e tudo mais. E onde que você vai poder estar encontrando esses pontos roxos? Pelo mapa, galera. Explorando, tá? Um desses pontos roxos que você vai poder estar encontrando já de primeira, de cara mesmo, se encontra aqui dentro mesmo. Olha aqui, ó. Tem essas partes aqui que tem como umas baterias, ó. Olha aqui, ó. Tem umas baterias isso aqui, ó. Olha só que show, mano. Descendo por aqui, aqui você vai encontrar uns pontos de poder aqui, galera. É como uma bolha roxa que você vai passar por cima dela e você vai estar adquirindo pontos de poder, beleza? Estou mostrando mais ou menos onde é que você vai poder estar encontrando alguns dos pontos de poder que eu já encontrei. Obviamente que quanto mais pontos de poder você vai ter mais, vamos dizer, dinheiro para poder estar gastando aqui com o robô, com o Virgor. O que a gente vai ter que comprar primeiro que nada aqui, galera? Ele recomenda a nós já começar a craftar uma base. Fora disso, ele vai estar dando tarefas diárias que a gente vai poder estar fazendo, tá? São três tarefas diárias. A primeira vai dar 100 pontos, a segunda vai dar 60 e a terceira vai dar mais 100 pontos. Por enquanto, galera, eu só vou aceitar aqui as missões e vamos ir fazendo ao longo do game, tá, galera? Pelo menos é o que eu pretendo fazer. Mas como eu já tenho aqui alguns pontos de poder, eu já vou estar comprando a primeira parte que seria o craft, tá, galera? Lembrando, galera, que se você quiser ver o Grounded em live, galera, pela D-Live, deixa ali embaixo nos comentários se vocês querem mesmo. E, obviamente, né, galera, quando eu for abrir live lá pela D-Live, quanto mesmo com a presença de geral, né, galera? Vou ficar muito grato, muito contente se vocês realmente puderem me dar essa força, galera. Até porque sem vocês as lives não seriam possíveis, né, galera? Ó, lembro, galera, que lá em cima tem um ponto de poder lá, galera. Em cima dessa parada ali. Então a gente vai ir até ali, ó. Outra coisa que eu vi, galera, que ninguém também explicou muito bem, é que a gente vai precisar muito dessa nós, tá, galera? Então, se você achar essa nós aqui, ó, tem que catar, galera. Cata tudo que puder catar da nós, porque a gente vai poder estar craftando roupas e vai poder estar craftando outras paradas bem interessantes a partir dessa nós aqui, galera. Então, toda nós que a gente encontrar aqui pelo caminho, a gente vai estar catando ela. E aqui temos essa parada que seria o sapo. Não sei muito bem pra que que serve, mas... Ok, eu sei que a tocha, a princípio, a gente vai estar craftando a tocha com esse sapo. Perto da nossa base, galera, não tem muito desse item. Então a gente vai acabar levando aqui todo o sapo que a gente encontrar. Sapo e nós, a gente vai levar tudo embora, tá, galera? E agora eu vou subir por aqui, galera, que aqui em cima tem mais uma parada pra gente pegar. Eu era pra ter pego na primeira vez que eu passei por aqui, mas acabei eu acho que não pegando, se não me engano. Deixa eu ver se a gente pegou. Não, não pegamos aqui, galera, ó, tá vendo? Mais 100 pontos, era o que a gente precisava para poder estar pegando o craft ali. Opa, tem mais nós aqui, galera, vou pegar essa nós. O craft do chão, galera, é importantíssimo você comprar. Se você não comprar, você não vai ter como você poder estar fazendo a sua base. Tá aqui, galera, esse aqui que é o craft do chão, aqui, ó, Flur, ó. A Solid Flur, né, o chão sólido, aqui tem o craft, tá, galera? Custa 1000 pontos de RS aqui, ó. A gente já tá com 1040, então vou comprar aqui, ó, ó. Ó, comprar. A gente comprou, restou apenas 40 pontos. E se a gente vir agora no craft, galera, na parte de base, ó, vocês podem ver que agora a gente tem o piso aqui, galera. A gente destrabou o piso, destrabamos o triângulo de piso também e destrabamos as escadas, tá, galera? Isso aqui vai ser o craft da nossa base. Obviamente vai faltar outros crafts que eu já mostro como é que vocês vão poder estar craftando a base. Beleza, galera? Beleza, galera, chegamos aqui na nossa base. Depois de muito andar, galera, muito andar mesmo. E já vou dar a dica pra vocês, tá, galera? As formigas, vou mostrar um vídeo pra vocês ali, ó. As formigas, à noite, até durante o dia mesmo, tá, galera? Como vocês estão vendo ali no vídeo a fundo, as formigas atacam os cestos, tá, galera? Infelizmente, os cestos onde você guarda seus itens, as formigas acabam atacando e destruindo, tá, galera? O que é relativamente péssimo, tá, galera? Infelizmente, acontece isso, tá? Então, a gente tem que providenciar a nossa base, tipo, urgentemente, urgente, tá, galera? Primeira coisa, galera, vocês têm que levar uma dessas folhas pra ser analisada, tá, galera? Todos os itens que vocês encontrarem pelo mapa, galera. Tudo que é coisa, folha, madeira, qualquer tipo de coisa que vocês encontrarem, galera, tem que levar na máquina de analisar, tá? Tudo, porque a partir do análisis é que vocês vão poder estar ali vendo o craft, como é que é feito. E madeira, galera, é uma parada sinistra, meu. Eu não sabia de onde pegar madeira para poder fazer a parte da estrutura da base, galera. A madeira, a gente vai pegar dos dentes de leão, galera. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem dois dentes de leão. Com o machadinho normal, a gente vai ter que bater, 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 até conseguir quebrar o dente de leão. E a partir do dente de leão, galera, é que a gente vai poder estar... Aqui, ó, derrubamos o dente de leão, ó. Ó, a partir do dente de leão é que a gente vai poder estar obtendo a madeira, galera. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Cara, sinceramente, ó, gente. Torrei o cérebro para descobrir isso aqui, mano. Na moral, gente, sem piada nenhuma, tá? Até porque falei para vocês, né? No YouTube, o pessoal que posta vídeo não ensina nada não, tá, galera? Não, tipo, eles não fazem como um tipo de tutorial te mostrando, te ensinando como é que é feita a parada. Não, tipo, foda-se, tá ligado? Quem vai jogar que se vire. Essas paradas aqui, galera, é legal você sempre guardar uma delas aqui, ó. O dente de leão aqui, ó. Você guarda porque você pode utilizar ele para você voar, tá, galera? Quando você pular de locais altos, locais que são bem altos, você pode utilizar o dente de leão para amortiguar a caída, né? É como um tipo de amortecedor de caída, né? Aqui, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Entrar carregando essa parada e a gente tem que analisar, tá, galera? A partir do análisis do pedaço de madeira é que a gente libera, ó, libera porta, libera paredes de madeira, libera chanelas de madeira. Olha só que legal, meu. A partir só do análisis, tá, galera? E a partir de uma dessas folhas aqui, galera, a gente vai ter que analisar ela também, ó. E daí a gente vai acabar tendo o restante do craft pra base, tá, galera? Ó, analisamos, analisado muito bem e já podemos craftar a nossa bancada de trabalho nível 1, galera. E tem um bicho aqui, mano. Uma aranha. Olha só que legal. Ainda bem que ela não consegue entrar aqui, velho. Cara, a noite, galera, é complicado, tá? Me matou, velho. Como assim, mano? Me matou, velho. Se fodeu. Bom, galera, já estou há um bom tempo já farmando, farmando madeira. Esse aqui, galera, farmei bastante. Se bem que não vou precisar de muito, mas acabei farmando porque eu acabei limpando a zona onde eu quero montar a minha base, né, galera? Que vai ser por aqui mesmo, tá? Mas acreditem, tá? O mais difícil de farmar é o dente de leão, tá, galera? Que vai me dar a madeira, né? Porque os dentes de leão que tem aqui pelo mapa espalhados acabam meio que estando em localizações um pouco difíceis, tá? E depois que tu derruba o dente de leão, dependendo da localização que tu derrubasse ele, acaba sendo um pouco difícil pra tu poder estar conseguindo obter a madeira, né? Conseguir pegar ela. E realmente, tá, galera? Vou precisar de muitos, mas muitas dessas madeiras aqui, tá? Tipo, muitas mesmo, tá? Sem piada. Porque eu não quero fazer a minha base com aquelas madeiras verdes, não, galera. Quero fazer de pau mesmo, tá? Porque daí eu acho que de tábua a base vai ficar um pouco mais resistente, um pouco mais forte, tá, galera? Beleza, então, galera. Como eu tinha falado, fazer o mais alto que eu puder, galera. Só que deixa eu ver aqui, deixa eu me localizar. Aqui temos a folha. Então vai ir bem aqui na frente, ó. Aqui, ó. Quanto mais alto, obviamente, melhor, né? Aqui, ó. Acho que o máximo que vai de alto é isso aí, ó. Então vamos fazer o máximo de alto que der, galera. Vamos fazer aqui de 3. Depois, obviamente, a gente vai acabar agrandando isso aqui, né, galera? Mas, por enquanto, eu vou fazer de 3 por 3, tá? Ó. Boa. Boa. Aqui, ó. Beleza. Vai ficar nessa altura mais ou menos. Só que aqui, meu, não ficou tão alto, né? Tá, mas... Não adianta. Vai ter que ser desse jeito, tá, galera? Agora eu vou pegar aqui as madeiras, né? Obviamente. Vamos lá. E a gente começa pela parte de trás, tá? Aqui, ó. Boa. Ó. Cara, vai ficar muito show, galera. A base aqui vai ficar bonita pra caramba, ó. Deixa eu pegar aqui mais madeirinha. Agora vocês vão entender por que que eu falei que ia precisar de tanta madeira, ó. E aí, boa. Outra parte aqui, beleza. E aí, ótimo. Cara, e olha que vai madeira aqui, meu Deus do céu. Ainda bem, galera, que eu acabei pegando bastante madeira, né? Fiquei um tempinho aqui, galera, no off. Que vocês, obviamente, não viram pegando madeira, tá, galera? Tipo, fiquei um bom tempo no off. Não ia ter como se não, galera. Aí, beleza. Vai faltar mais um pouquinho aqui pra base. Cara, tem tanta madeira aqui em cima, meu. Que eu espalheo. Que acabou até caindo lá pra dentro. Mas não caiu, galera. Que sabe por quê? Porque os bichos acabam passando até ali em cima, mano. Beleza, galera. A base aqui já tá... A base já tá construída. A base... A base da nossa base. Agora, o chão, galera. Deixa eu ver aqui o chão, mano. Lembra que eu tinha falado pra vocês que a gente precisava do chão? A única forma de obter o chão é da forma que eu mostrei pra vocês, tá? Lá com o Birgur, tá? Agora, eu queria um chão de madeira mesmo. Mas a gente não vai ter. Então, a gente vai ter que fazer o chão aqui mesmo. Do jeito que tá, galera. Vou fazer uma escadinha aqui, ó. Ó. Cara, olha só que show, mano. Cara, tá muito da hora, meu. Aí, beleza. A escadinha ali vai pedir de madeira. Aí. Vamos construir a escada. Aqui, ó. Madeira. E vai pedir aqui de folha. O que eu achei legal da construção do jogo... É que a gente pode, aqui, galera. Colocar a construção. Deixar ela do jeito que a gente vai querer. E depois, quando a gente tiver os itens, a gente pode finalizar, mano. Achei, tipo, muito da hora isso aí. E... Vou ter que acelerar o passo aqui, galera. Porque tá muito, mano. Peraí, peraí. Deixa eu olhar isso aqui, ó. Cara, já vai chegar a noite, galera. Vou ter que agilizar isso aqui rapidinho. Tchau. É uma pena que o jogo não tem pra celular, né, galera Se tivesse pra celular, meu Deus do céu Isso aqui ia ser um sucesso total, galera Aí, pô, o chão construído, galera Tamo com o chão aqui preparadinho, mano Show de bola As paredes aqui, meu Vou fazê-las como falei pra vocês, tá Vou fazer de madeira, meu Tem que ser de madeira, tá, galera Se eu quiser uma base Força Pode que por Madeira, galera Infelizmente aqui eu Madeira Madeira Boa, cara, olha só que show, galera Meu Deus do céu Tá muito lindo, galera Muito bonito mesmo Esse aqui de volta Deixa eu ver aqui Agora sim, ó Deixa eu ver Acho que, é, aí vai um show mesmo Isso aí, cara Olha só que show, meu Então eu acho que a gente vai precisar Aqui de... Olha ali a aranha Nossa, olha a aranha ali, ó Olha a aranha aí Caralho Tampo o teto Tampo o teto Mentira que quebrou a minha porta Ai, mano, a aranha quebra a porta, velho Ah, não, não faz isso, meu Recém construí a base aqui, pô Pá, galera A aranha Consegue destruir aqui, galera Achei que não conseguia, pô Ah, caraca, meu Vamos matar a aranha, velho Olha o tanto O tanto De batida Que tem que dar na aranha Pra conseguir matar ela, velho Será, gente, que eu conseguiria matar uma aranha Se ela não tivesse Do jeito que tá aqui, meu Acho que é impossível, galera Matar uma aranha, velho Nossa, matamos a aranha, galera Olha isso aqui Caraca, deixa eu ver o que a gente pegou da aranha Nossa, mano Pegamos uma parada legal aqui, galera Deixa eu entrar aqui no craft E tá faltando algo pra nós aqui, ó Seria o quê? Seria umas lâmpadas Ó, de coração aqui, ó Podemos plantar lâmpada Tem essa aqui Eu acho que essa aqui é um pouquinho melhor Vou construir aqui Colocar uma... Acho que nesse canto aqui Aí, galera Conseguimos finalizar aqui as nossas lâmpadas Olha só que show Ó, vamos acender agora, ó Olha só que bonito, mano Me diz se não é bonito demais, cara Me diz se não é fofo, mano Olha aqui, ó Caraca, mano Olha só que show de bola, galera Cara, tá muito da hora, mano Olha aqui, ó Caraca, galera Olha a nossa base, mano Construímos a nossa chosa pra gente nascer E vou posicionar a nossa chosa aqui, ó Vou colocar isso aqui, galera Como o nosso respawn Beleza Aqui, ó Respawn, galera Ó Toda vez que a gente morrer A gente vai respawnar aqui dentro da nossa base E, obviamente, vou usar, né, galera Dormir aqui No próximo episódio O que eu vou estar fazendo, galera? Vou estar grafitando aqui, ó A nossa bancada, galera Tem uma bancada aqui, ó Warm Bridge É uma bancada Para a gente poder estar grafitando Outros itens Um pouco mais complexos, tá? Tipo armadura Tipo armas Mas, vocês vão ver no próximo episódio Quando eu analisar os itens Que eu acabei pegando da aranha E o restante de itens novos Que eu acabei pegando Fora dos outros locais Que a gente vai poder estar inspecionando no mapa Espero, galera Que realmente tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça do like Não se esqueça Principalmente de compartilhar o vídeo Com os seus amigos, galera Para eu poder dar continuidade A essa série fenomenal Grounded Muito obrigado mesmo Deixa aqui embaixo nos comentários A sua opinião Seu feedback E estamos se vendo No próximo vídeo Falou! Tchau, 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 tchau